E no documento do esporte de hoje, a história de um medalhista olímpico nascido no Maranhão. Com a punição por doping da seleção jamaicana de 2008, José Carlos Moreira, o Codó, herdou o bronze e entrou para a Galeria de Heróis do Esporte Brasileiro. E pensar que tudo o que ele queria era participar de uma edição do Gênesis. Estava treinando, cheguei em casa, estava deitado no sofá, assistindo um filme, cansado pra caramba. E se vi uma ligação de São Paulo, eu falei, de São Paulo? Falei, ai, quem será essa hora? Vou atender, atendi. E aí, pô, bom dia, José Carlos, eu falei, sou eu, o Codó, tal. Cara, parabéns pela medalha olímpica. Eu falei, medalha olímpica? Eu falei, cara, isso tá de brincadeira, né? Ele, não, o Codó acabou de divulgar uma nota que vocês vão herdar a medalha de bronze devido ao dólar nesta carta. Aí, falei, cara, eu falei, pô, do ano passado saiu isso aí, já tinha até encerrado esse caso. Não, mas agora é oficial, vocês vão herdar a medalha, tá? E, pô, aí eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, fiquei super emocionado, super feliz, fiquei até sem palavras. E isso, eu falava pro cara, cara, eu não acredito, não acredito. E aí, daí em diante, foi recebendo ligações e ligações, aí foi quando realmente eu vi que era verdade. Só que, assim, passa um filme na cabeça. A ficha não caiu ainda. Tudo foi através dos jogos escolares. A gente fazia parte, a gente tinha um futebol de salão na escola. Quando a gente teve, tava na final, a gente perdeu. Então, a gente foi desclassificado. E eu queria participar dos Gênesis, em 98. Aí, foi quando o professor falou que a gente tinha mais uma chance, que era no atletismo. Aí, falou, cara, que treinada a perder, vamos tentar. Aí, eu fui, conquistei a vaga, vim pro Gênesis, corri o semestre, fui terceiro e ganhei a prova dos 200. Aí, no ano seguinte, montaram a escolinha de atletismo em Codó. E eu ficava tanto na parte de futebol, como na parte de atletismo. E o dono da escolinha, o professor Calo Fernando, ele sempre falava, cara, você tem que ficar no atletismo porque você é bom, você corre muito. Eu falei, não, mas eu quero é futebol, eu quero futebol. E fui tomando gosto. E no atletismo, eu ia mais pelas viagens. Como o futebol não viajava, eu ficava mais no atletismo por conta das viagens. Viajava bastante. E tá aí. A gente conseguiu chegar onde chegou, já quatro vezes campeão brasileiro, acho que cinco sul-americanos, campeão bando-americano, finalista mundial. E hoje, antes eu falava finalista olímpico, hoje eu falo medalhista. E hoje, conquistei o topo, que é a medalha olímpica. Comecei com 14 anos e com 18 anos eu fui pra São Paulo. Recebi um convite do professor Nakaia, que é um excelente treinador de velocidade do Brasil. Também tem alguns atletas que foram medalhistas também. E treinei um ano em São Paulo com ele. No ano seguinte, fui transferido pra Londrina, no Paraná, com o Gilberto Miranda, que conquistamos também aí grandes. E acho que na época eu tava engatilhando também quando cheguei pro Gilberto. Morei cinco anos em Londrina, foi quando apareci pro cenário brasileiro do atletismo. O que mais me marcou, acho que foi no 2006, quando eu ganhei o Troféu Brasil. O meu primeiro Troféu Brasil, eu tava totalmente desacreditado naquela época e tal. Eu não tinha resultado expressivo ainda. Eu tive um resultado de quarto lugar no Troféu, em 2005, e campeão sul-americano de revezamento, em 2005. E no ano seguinte, eu fui campeão no Troféu Brasil. O meu primeiro título brasileiro, expressivo mesmo assim. E a primeira coisa que veio na cabeça, eu queria sair dali, eu queria ligar pra mãe. Eu queria ligar pra mãe, pra contar. Se não fosse o atletismo, quem seria hoje José Carlos? Não faço ideia. Nem passa pela minha cabeça. Acho que a gente vive cada dia, e a gente sem saber. Acho que eu não faço ideia do que seria hoje. Porque eu trabalhava com meu pai, só que eu queria, não queria trabalhar de carpintaria. Eu queria outras coisas. Então, o que seria de mim hoje, eu não faço ideia. Mas só agradeço a Deus, pela benção que ele sempre me procedeu, de ter sempre me dado caminho aí no esporte. Eu acho que com essa medalha, eu vou tentar ver a possibilidade de abrir portas. Eu acho que isso mostra que tem condição de trabalhar. Com todo o esforço que eu tive, com as faltas de patrocínio, pra não poder chegar onde eu cheguei, e conseguir chegar, devido a ter ido embora, de ter recebido o convite pra São Paulo, pra treinar lá, é tentar fazer com que eles treinem aqui. Então, o que eu tenho que passar é isso, é aproveitar e viver os momentos que são únicos. Eu vivi momentos na minha vida de atleta que eu falo, eu fico pensando, eu estou doitado, ou se o meu dinheiro desce. O que você está pensando? Eu custaria a máquina do tempo, pra poder voltar no tempo, pra viver aquele momento. Eu estou doitado, 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 eu estou doitado